Oi pessoal, Salas Armeiro, desliguei a presa aí por favor Salas Armeiro, fazendo um vídeo hoje para poder completar aí Aqui é a minha 635, como eu falo, minhas armas geralmente eu guardo elas embaladas no plástico filme, né Passo óleo sintético, tem alguma vasilha de óleo sintético aqui, João Mãe? Tem um camarada que quer ver a vasilha de óleo sintético Passa aí para o menino dos carros, Cosmin, Cosmin, vai lá para os carros, Jerinho Está no escritório, na primeira sala de aula Pela janela dá para pegar Está do lado direito Bom, pessoal, aqui ó, como é que eu guardo, ó E aqui do jeito que está, se tiver com munição ela dispara O problema é que munição 635 aqui no Ceará Aliás, aqui em Fortaleza, né Na legalidade é difícil para se conseguir Eu, como guardo as coisas direito legalmente, não consigo E eu tenho essa pistola guardada de muito tempo Mas é aquela história Eu já nem uso, porque nem ela nem a 765 eu tenho munição Então, está aqui, eu vou fazer aqui uma demonstração De onde um guerreiro Um guerreiro mandou para mim, me pedindo lá Uma orientação em relação Uma orientação em relação a uma arma que ele tem Que está engaixando Bem, o que ele está tendo problema é simplesmente com a mola recuperadora do ferrouro Mola recuperadora do ferrouro Infelizmente, essas molas elas quebram com facilidade Até porque muita gente Infelizmente não sabe usar esse tipo de arma Bem, tirei o óleo A arma não tem munição Carregador não tem munição Vou explicar onde é que está o erro Mas aí eu tenho que mostrar o vídeo do guerreiro O problema é achar esse guerreiro essa hora aqui Dá um pause aqui para achar ele Bem Bem pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo do guerreiro Senhor Salles É, olha aí para o senhor ver Ela fica, ela para aberta quando puxa a retaguarda Quando eu aciono aqui esse impulsor que ela estraga, está vendo? Só para assim Eu queria ver o que eu posso fazer para sanar esse defeitinho Bem, eu tenho essa informação aqui E ao mesmo tempo Não sei se vai dar tempo eu passar uma informação para um revolver 32 A gente tem de 7 tiros Até porque eu não tenho nenhum Eu tenho que fazer um vídeo É Com a imaginação do que se eu estivesse trabalhando nenhum Que é a mola do impulsor Mas vamos terminar esse aqui primeiro Bem Essa mola, essa pistola Como todas as pessoas que possuem sabem Ela não tem extrator É uma pistola que não tem extrator Quem é que faz na realidade A ejeção do estojo A pressão dos gases Por isso que eu digo Não pode deixar a munição Da sua 635 ficar velha Como também da 22 short Como também de algumas 22 LR Que a Taurus fabricou no passado Então assim, olha Aqui Se o teu O teu percurador não pode sair mais do que esse aqui Aliás, teu percurador não pode sair mais do que esse aqui Estou empurrando aqui Porque ele tem que ter uma altura de limite Para simplesmente picotar a espoleta E haver o choque entre percutor e bigorna Se for grande demais Há o risco De a pressão dos gases Vim atrás E na hora da ejeção Vim fogo para cima de você O cara diz Ah, não vale nada Meu amigo Você não sabe o que é no rosto No canto do olho Pegar uma faísca De pólvora Na hora que você É Acontece o disparo Ou mesmo Um restante De pedaço Da própria espoleta Bem miudinho Cai no teu rosto Camarada Se pegar no olho Correndo Então vamos para cá Qual é o problema do guerreiro aí? Nós temos essa mola Mola recuperadora do ferrulho Quando você aciona Que ela perde a força Ela estica Vou tirar aqui A placa de punho Tirar a placa de punho Para fazer a demonstração Para que o guerreiro possa entender Quando eu fabrico essas molas Eu deixo a ponta virada O contrário Para não haver Esse tipo de problema Aqui Essa mola aqui Essa mola aqui Ó Aonde ela trabalha? Ela trabalha No alojamento Que existe no ferrulho Ó Vou colocar Para colocar o cano Tem que estar armado O cano tem que estar arqueado E eu coloco ela Ó E aí ó Passa por cima do ejetor Ó Ela cai já ó No local do alojamento Aí ó Eu arquei um pouquinho Então quando eu faço Esse movimento aqui ó Pronto ó Ó como é que ela fica ó Tá igual do rapaz O que que tá acontecendo? Infelizmente A mola dele Tá grande O que que ele pode fazer? Eu nem posso fazer dessa Que isso aqui é uma arma Que eu tenho muito ciúmes Mas eu vou fazer pela questão de De demonstração Me dá ali o alicate O alicate Esse é amarelo Esse é amarelo aí Esse aqui é amarelo embaixo É Esse aqui é o alicate do córno pessoal Que o outro para fazer o serviço Eu não fiz ainda ó O córminho fez o curso comigo Ó O que que eu vou fazer ó Vou pegar aqui a pontinha da mola ó E vou dar um Uma pequena curvatura ó Eu virei A ponta da mola Vou virar a outra Porque quando você Começa a movimentar Com essa pistola A mola Infelizmente Passa a empenar Ó Olha como é que eu tô fazendo Tá dando pra ver meu filho? Dá só Quando eu faço essa virada Ela volta ao normal Pronto E aí quando eu faço isso Ela vai novamente Encaixar E aí eu posso Movimentar ela normal Ó Então E o que que tá acontecendo? A mola dele tá Com a ponta pra frente E ela tá Encaixando Dentro do Alojamento É só ele Virar A ponta da mola Pra trás um pouco Como eu fiz aqui Espero que ele tenha entendido Tô mandando no YouTube Que é pra ficar Pra todo mundo Porém deixa eu mostrar Aqui um vídeo Ó Que o vídeo dele Pega a posição que a mola tá Senhor Salles Segura aqui É Olha aí pra você ver Ela fica Ela para aberta Quando puxa a retaguarda Ó É quando eu aciono aqui Esse impulsor Que ela destrava Tá vendo? Só para assim É a pressão da mola Aqui tá pouca E ela tá roçando Tá roçando Vou Senhor Salles Olha aí É Olha aí pra você ver Ela fica Ela para aberta Quando puxa a retaguarda É quando eu aciono aqui Esse impulsor Que ela destrava Ó Quando ele bota na mola Ele baixa a mola um pouquinho Deixa eu fazer aqui o jeito Aqui pra ele ver Claro Que a minha não tá enganchando Ele faz só aqui ó Quando ele desengancha um pouquinho Aí ela volta ao normal É só ele virar A ponta da mola Tá certo? Vou botar aqui Que essa pessoa ali Tem ciúme dando na tela E essas molazinhas eu faço Se procurarem o Giovanni Inclusive tem um guerreiro aí Esperando por uma Pra gente fazer aí Se Deus quiser Quando der certo aí A gente vai fazer É porque as vezes Pra fazer só uma peça assim Dá um certo trabalho E eu gosto de fazer em série Vem que fazem uma Faz algo dez Pessoal do gatilho Me procuraram aí Nós fizemos dez molas De uma lapada só Então pra Os setenta e vinte e dois Não é setenta e vinte e dois Giovanni? Isso Nós fizemos dez molas Foi vendido oito Foi vendido Doce tem oito E é barato a mola Quanto foi a mola, Giovanni? Eu preciso ver direito o valor Pronto, ó Tá aqui Então entendeu, né? Essa pistola Você coloca a munição na câmara Traz o cão A trava Alimenta o carregador Aqui diz, ó Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete Tem gente que bota oito Mas só é sete Tá? Então eu vou mostrar aqui O meu amigo Pedro Que é pra poder dar certo Pra gente fechar isso aqui Telefone, telefone, telefone Segura aí, viu Cosmo? Pra poder mostrar aí, ó Esse vídeo aqui, ó Segura aqui Esse vídeo aqui, ó Acho que eu vou desligar a internet Vou desligar a internet Deixa eu ouvir Isso Olá, senhor Salles Tudo bem? Eu sou o Pedro Eu moro em Porto Nacional Tocantins E eu estou fazendo esse vídeo Em forma de agradecimento Ao senhor Pelos ensinamentos Que o senhor vem postando Todo dia aí no canal Pelas orientações Pelas motivações E dizer que aqui no Tocantins O senhor tem um irmão O senhor tem um fã E um amigo, né? Eu particularmente Admiro muito o seu trabalho Admiro a história do senhor Coincide muito com o do meu avô Eu já venho contando isso pro senhor Há algum tempo Mas enfim Quero agradecer ao senhor E agradecer também Ao nosso presidente Que nos deu aí mais um suspiro Para a gente conseguir defender A nossa propriedade Então um abraço aí também A todos os pecuaristas E enfim É isso Deus te ilumine sempre E te conserve para o bem E até mais Bem Meu amigo Pedro Muito obrigado Muito obrigado Pelas suas sábias palavras E o que eu tenho a dizer A você é o seguinte A vida é uma passagem Se você coloca uma semente Mesmo ruim No campo fértil Ela vai te dar frutas Talvez não frutas tão boas Mas vai te dar frutas Mas se você coloca uma semente boa Numa terra fértil Você vai ter fartura Porém Você coloca uma semente boa Numa terra ruim Ela talvez não te dê nada Então Nós temos a boca Que com sábias palavras Conduz o homem Ao caminho do bem Como também Conduz ao caminho do mal Né Muito obrigado Por esses 69 mil Duzentos e alguma coisa Que já estão na realidade No canal O canal é de vocês Eu daqui pra frente Só tenho mais que agradecer A oportunidade que vocês estão me dando Nós iremos derramar Muito conhecimento aqui Eu, Giovanni O João Vitor O Cosmo Que o Cosmo Foi um curso também O Cosmo É policial militar E é armeiro Né Em cima de tudo isso Agradecer primeiro Por esse Deus Por esse Deus Tão maravilhoso Por mais um dia De vitória De luta De paz Giovanni Quer dizer alguma coisa? Só dizer obrigado Mostra aqui O que você está fazendo Giovanni Inclusive está tirando aqui Excesso de material Antes da peça mesmo Ó Isso aqui é as peças Que eu puli E o Giovanni Está fazendo o check-up Completo Para poder ser montado Amanhã Tem 2 940 Para a gente fazer a montagem E ao mesmo tempo Fazer o disparo No final Tá? E aí eu vou Dizer para vocês O seguinte Pessoal Se eu fizer um vídeo E eu não gritar o nome Do nosso presidente Para mim não vale nada Porque O presidente Bolsonaro Para mim É na realidade Uma pessoa enviada Por Deus Que já resolveu Muitas situações difíceis Eu ouvi muita gente Falar que ele ia tirar O Bolsa Família Ele deu até décimo Pessoal Eu ouvi falar Que na realidade O pessoal ia Ter dificuldade Rapaz Ele tem feito Tanta coisa boa Nesse país Que a gente Hoje em dia Só tem que Na realidade Agradecer a Deus Então em cima De tudo isso Eu vou Mais uma vez Dizer que em 2022 Eu sou Bolsonaro Com muito orgulho Sou Bolsonaro E Já estou Na campanha De 2022 Junto com Todos meus irmãos Armamentistas Porque se não fosse ele Vocês não estariam Nessa situação não Então todo CAC Todo cidadão Que tem uma arma Todo policial Que melhorou A qualidade Das suas armas Todos os vigilantes Todas as pessoas Da área de segurança Todo cidadão Que tinha vontade De ter uma arma em casa E agora tem Tem que agradecer Ao presidente Da república Nosso Messias 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 Né Então Vamos de repente Agradecer o capitão Messias Né Porque sem ele A gente não teria Na realidade Com o sonho De estar nessa situação E cidadão bom É armado Dentro da sua casa Porque não existe Aqui na calcaia Calcaia Uma gangue Bem armada Agora imagina Se essa casa fosse Um policial Ele não teria Na realidade Talvez balhasse um Dois ou três Por isso que eu digo Se você tem uma arma Em casa Ensine a sua mulher A atirar Ensine seu filho Ensine as pessoas Que estão do seu lado Porque você Sozinho com uma arma Com duas ou com três Você morre Tem que ensinar Porque a bandidagem Está pesada E não existe Governo Estadual Que possa ter Mais moral Em relação aos bandidos Cadê Giovanni? Mostra aí Mostra aí Giovanni Olha aí pessoal A situação Isso é um dos poucos vídeos Que a gente recebe aqui Todo dia A gente recebe Vídeo aqui O pessoal Mandando pra gente Por conta dessa situação Recebi vídeo Já o cara Contando o cara Vivo Recebi vídeo O cara Rapaz É tanta coisa Absurda E bizarra Um, dois, três Um, dois Um, dois Um, dois Olha aí Olha aí Comandante Olha aí Olha aí Dá pra ver pistola Só Não Só vi pistola Só vi pistola Olha aí Os correntes Pra entrar na casa Olha aí O invadido Olha Uma que entraram aqui Em casa Ainda tem mais lá Rapaz Olha Ficou os vigia Aqui Encapulados Aqui fora Segurando 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 É Esse aí Tá apontando A arma pra cima Lá Vai lá Pra cá Não tem mais não Não tem mais não Tá, não tem mais não Cidadão! compro uma 12, uma 12 de repetição, compro uma CTT, compro uma 45, 357, 380, 380 eu passei pro cu de brincar, compro arma de defesa do seu patrimônio, camarada dessa casa aí, uma 12 de 5 tiros, de 6, de 9, uma 8, uma 8, boa, de 9 tiros, ele na porta lá, quando ele desce os 4 primeiros disparos, que derrubasse uns 3 ou 4, os outros podiam ficar atirando, mas não entrava mais na casa dele não, isso é o Brasil, meu presidente, arme o cidadão de bem, porque a bandidagem da armada, meu presidente, arme o cidadão de bem, porque eu só tá vendo aí nos vídeos, todo dia eu recebo vídeos, nessa situação absurda, policiais, militares, civis, federais, agentes, penitenciários, guardas municipais, bombeiros, se armem, se preparem, porque a vagabundagem tá pesada, vamos confrontar, porque nós não temos medo, a basta o governador dos estados, onde há essa situação, liberar, que no outro dia não fica ninguém, agora, na situação que tá, isso aqui foi na calcaia, no Eusébio já tem outra, no Ceúl tem outra, na Barça do Ceará tem outra, e aí, o cidadão vai ficar de que jeito? porque quando o cidadão vai passando, a abordagem policial, tira a roupa pra olhar se tá armado, e a vagabundagem, como é que fica? cidadão se arme, legalmente, na lei, se sacrifique com sua arma, vamos na realidade, combater o bem com o mal, mas de igualdade, de igualdade, porque se você em casa só tem uma faca velha, um monte de elementos aí lhe mata, lhe rouba, estufa sua família, estufa sua mulher, seus filhos na sua frente, você não pode fazer nada, vamos reagir, vamos reagir, porque se não tiver segurança, não tem estudo, não tem saúde, não tem trabalho, não tem nada, se não tiver segurança, não tem nada, tá aí as empresas que quebraram por conta do Covid, a quantidade de pessoas que estão desempregadas, pergunta quem é que vai vir pagar, a minha água, a minha luz, meu telefone, tá aí, eu tô com um monte de gente querendo fazer o curso nos estados, pergunta aí, todo dia eu pergunto, doutor Humberto, como é que nós estamos aí, rapaz, tem que esperar, tem que esperar, o doutor Humberto é advogado da empresa, não pode, cidadão, se sacrifique, deixa a cervejinha de lado, deixa o parceiro de lado, deixa aquele pneu que você ia comprar pro carro depois, compre sua arma, porque senão você tá vendo aqui, a situação, e é daí pra pior, porque está sendo loteado, os municípios, dentro do estado do Ceará, pelas facções, e tem jeito, manda liberar, pra ver se na realidade do outro dia fica alguém dentro do estado do Ceará, porque os homens policiais tem coragem, são homens bravos de coragem, agora ninguém vai partir pro confronto, pra no outro dia ser expulso, ou perder seu emprego, ninguém vai se sacrificar pra no outro dia estar desempregado, mas manda dar livre arbítrio, ó, tá aqui, eu quero que o cidadão no meio da rua, sem ninguém na realidade, ser molestado por nada, meu presidente, libere arma pro pessoal, e por favor, libere também, pra que os jovens de 20 anos possam fazer o curso de armeiro, por favor, tô precisando desse favor do senhor, tive com o senhor e sei que o senhor é um homem de bem, libere, libere, pra que os jovens de 20 anos possam fazer o curso de armeiro, tem muita gente boa, querendo trabalhar na legalidade da lei, me ajude, saia os armeiros do Brasil, Bolsonaro!